Música No ano passado foram mais estudantes, este ano veterinários e criadores. O fato é que a busca por informações, conhecimento, tem sido uma constante na vida de quem lida com o cavalo. E a prova disso está no sucesso do 2º Congresso do Cavalo Crioulo e Simpósio Abravec Sul. Música Técnicas cirúrgicas, reprodução, ferrageamento, o combate a doenças como a adenite equina e o futuro da raça. Temas variados para um público com sede de saber. O pessoal está informado, quer saber mais, tem preocupações, tem ansiedade. O mais importante é o clima, um clima de otimismo, um clima de realizações. Música Durante três dias, uma verdadeira maratona do conhecimento. Música É muito importante o médico veterinário estar se atualizando e o estudante. É importante saber das novidades do mercado. Neurologia, nossa, adorei muito a palestra do Dr. Alexandre. Muitos assuntos que são abordados, são novidades. A gente aprende muito aqui, aprende muito demais, demais. Música Sete horas diárias para aprender, rever conceitos e colegas também. Estou revendo muitas pessoas que há muito tempo eu não via. Está super organizado, os palestrantes estão de parabéns. Larissa veio do Mato Grosso, é estudante do oitavo semestre de veterinária. E quer aproveitar o evento para definir-se profissionalmente. Eu estou me apaixonando cada vez mais pelo cavalo, então eu estou buscando cursos nessa área para ver se é realmente isso que eu vou fazer no futuro. Duas salas com palestras simultâneas, uma atrás da outra. Todos nós, cada um de nós criolistas, cada um dos 20, 25 mil criadores, pode ganhar um freio de ouro. Porque nós temos na raça, ao mesmo tempo que o evento cresce muito, nós não temos uma concentração genética. Nós não temos uma concentração de recursos para ganhar um freio de ouro. Ao contrário, nós temos uma disseminação genética gigantesca. Isso cria em todos nós a possibilidade. É como se cada um de nós pudesse ganhar um grande termo de Fórmula 1. Olha como a coisa seria impossível. Ninguém teria recursos para ter um carro de Fórmula 1 tão democraticamente. No cavalo tem. Uma oportunidade da entidade, da ABCC, estar levando a todos os seus associados, aos seus criadores, as suas propostas para o futuro. Os números da raça são excepcionais. Nós apresentamos ontem um painel sobre o esporte, sobre a vaquejada. A gente trouxe a história, o crescimento da competição, desde a sua origem, há mais de 100 anos. E as grandes provas, apresentamos os cavalos criou-os, principalmente correndo na vaquejada. Falei sobre parâmetros morfológicos ideais para o cavalo de competição. Vim a contar como se criou, como começou e como se ha desarrollado o freno de ouro no Uruguai. Qualquer parte do casco, se você fizer a linha reta da coroa até o chão, o casco deve ser retinho. A busca de informação é cada dia mais importante. O nível dos cavalos subindo, o investimento sendo maior. Eu acho que quanto mais você consegue aprender, melhor. Parada mesmo só no Coffee Break. E mesmo assim, adivinha para falar sobre o quê? Eu acho que a gente respira cavalo o dia inteiro. Tanto aqui, quanto no convívio do cavalo crioulo. Eu acho que sempre essa troca de informações e de vivência é muito importante na nossa atuação no dia a dia. Dessa vez vim como convidada, mas minha intenção é participar sempre. Eu fico encantado com essa junção que teve a Bravec e a BCC. Esse é o momento de integração do criador, do veterinário, de toda a comunidade envolvida em torno do cavalo. Chama a atenção um detalhe, nós temos menos estudantes e mais profissionais esse ano. Isso é muito bom para as empresas, muito bom para a associação, muito bom para todos. Colhi muitas coisas boas disso aqui e que eu posso levar para o meu estado. Fiquei encantado com tudo isso aqui. Aprendi muito, porque isso aqui é uma troca de informações que todo mundo do cavalo precisa disso. Então estou indo embora encantado com tudo isso aqui. Mas o fato mais marcante desse segundo congresso do cavalo crioulo foi sem dúvida o anúncio oficial da BCC, que libera a transferência de embriões não somente para éguas ranqueadas e a inseminação artificial, seja ela com semen fresco ou congelado. Tudo isso dependendo da aprovação dos criadores, são os criadores que vão dar a palavra final para esse assunto. E pelo que se pôde perceber, a aprovação é grande. Eu acho que da forma que a associação está conduzindo, eu acho que está num caminho com cautela, com prudência. Tu pode ter na tua casa éguas também, na tua manada, éguas que não passam por estresse nenhum e tu recolhe seme de cavalos geneticamente superiores àqueles que tu terminaria usando na manada na tua casa. Vai haver uma democratização, ou seja, permitir que o pequeno, que o menor produtor tenha acesso àquela genética de mais valor. Tanto da inseminação artificial como da transferência de embriões. Apesar do entusiasmo dos criadores, a BCC promete tratar com cautela os dois temas. E dentro disso aí vários detalhes, como a principal limitação de números para justamente ter uma reserva. A gente subir o degrau, degrau a degrau, para a gente não dar um passo muito grande e depois ter que haver algum retrocesso. Na inseminação artificial será estipulado um número máximo e não será permitido o uso de sêmen de reprodutor morto. Vai liberar a inseminação artificial, vai liberar a técnica em qualquer meio, tanto o sêmen fresco, o sêmen congelado, desde os animais estando vivos, no caso do congelado, e com um teto de padriações por ano, de 120 padriações por ano. Com as mudanças, saiba efetivamente que éguas terão acesso à transferência de embriões. Transferência de embriões vai ser liberado para qualquer animal que não seja registro de mérito, uma transferência por ano. Então cada animal, estando em treinamento, estando preparado para morfologia ou qualquer outra circunstância, esse animal poderá ser transferido, seguir a sua jornada morfológica ou funcional e já ter um produto. Nós estamos vivendo um novo momento, a raça cresceu muito, uma grande valorização de cavalos e reprodutores, e não podemos ficar para trás, outras raças fazem, fazem há muito tempo, nós temos que ter um cuidado com a parte comercial, que isso não nos afeta na parte comercial. Importante destacar para o sucesso desses dois eventos, tanto o da BCC quanto o da Bravec, a adesão de empresas comprometidas com o crescimento do mercado equestre. Um crescimento fantástico nos últimos dez anos, passamos de nove milhões para cem milhões, assim, dez anos, com várias crises econômicas no meio. A exemplo de 2010, o Congresso do Cavalo Crioulo e Simpósio Abravec Sul, atraiu expositores de peso. Estamos bastante felizes com a participação, já é uma renovação de participação, nós estamos com um patrocínio ouro aqui, não é à toa, o ano passado já foi um sucesso, este ano nós estamos comprovando mais uma vez a consolidação desse sucesso, a VETNIL sempre procura vir com força máxima. Como empresa, não é só vender produto, a gente acha que a gente tem que contribuir com os criadores em geral, com a própria saúde do animal, profissional de produtos que dêem maior performance, que o criador consiga os resultados que ele precisa. Nos estandes, desde artefatos cirúrgicos, medicamentos, aparelhos de ultrassonografia, até suplementação alimentar. Essa ração faz parte de uma família de produtos extrusados, uma tecnologia relativamente nova em alimentação de cavalo. A parceria com as empresas é óbvia e muito importante para os dois lados. O médico veterinário e o criador têm acesso às informações de todos os produtos e tecnologias modernas, isso é importante para se desenvolver e se diferenciar, e a empresa, é claro, está ligada diretamente ao seu consumidor. Então é uma simbiose perfeita entre um fornecedor de tecnologia e o consumidor final dessa tecnologia.